Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera é dia de conhecer mais 10 jogos incríveis pra jogar em 2020, hein? A pedidos eu resolvi trazer pra vocês os 10 jogos em primeira pessoa e mais esperados de 2020. Que pra quem é mais leigo no assunto, né galera, são jogos aí onde aparece somente a região ali do antebraço e as mãos do personagem na tela, beleza? Então fique ligado porque 2020 vai ser um ano grandioso em jogos e é hoje que a gente vai conhecer mais 10 deles aqui no vídeo. Pra começar essa lista insana eu quero falar pra vocês de um FPS cujo eu tô esperando demais, hein galera? E que na minha opinião é um dos jogos mais interessantes de 2020. O Witchfire é o mais novo FPS, né, onde os jogadores vão entrar em combate com inúmeros males que assolam a terra. Com combinação de armas de fogo e magia, o objetivo aqui é erradicar as bruxas da terra e fazer isso não vai ser tão simples, tá galera? Com ambientes extraordinários e inimigos de caio queixo, o game usa o motor gráfico Unreal Engine 4 e tecnologia de fotogrametria. Se você não sabe, isso permite que a desenvolvedora digitaliza objetos da vida real em 3D, por maior que sejam. O Witchfire é um FPS extraordinário que tem grandes chances de chegar esse ano, galera. Exclusivamente pra PC, pelo que a produtora disse até agora. 2020, sem dúvidas, vai ser um ano épico em FPS e, claro, Atomic Heart vai fazer parte de todos eles. Esse game de tiro em primeira pessoa traz uma aventura que se passa em um universo alternativo da União Soviética de uma história que deveria ter acontecido naqueles tempos, mas não aconteceu. O mundo do game vai ser dividido em várias regiões diferentes, algumas na superfície e outras até em áreas subterrâneas abandonadas. O combate corpo a corpo vai ter muita ênfase no jogo e a maioria dos nossos inimigos vão ser robôs construídos em instalações que servem pra atender as necessidades da indústria soviética. Atomic Heart é um outro grande FPS que a galera tá esperando demais, programado pra chegar em 2020 também, galera, no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. Quando Doom foi reiniciado em 2016, o jogo se tornou um sucesso maior ainda, sem dúvidas. O game tava cheio de ação e fez parecer que o protagonista podia lidar com qualquer demônio que surgisse no seu caminho. Doom Eternal vai seguir os eventos do primeiro jogo, onde parece que o inferno agora chegou na Terra. Então é aí que o jogador vai ter que destruir incontáveis hordas de demônios pra salvar a humanidade à beira da destruição. Doom Eternal chega pra PC, PlayStation 4 e Xbox One no dia 20 de março desse ano, se ele não for odiado, né galera? O primeiro jogo já era bastante interessante e agora sabemos que Dying Light 2 será melhor ainda. Pelo que a desenvolvedora disse, o cenário do jogo apresenta o mundo onde a civilização voltou à idade das trevas. No tempo atual do jogo, tudo é primordial e impiedoso. Então a nossa missão é recuperar um objeto que possa mudar o futuro da humanidade e o interessante é que não estaremos sozinhos nessa jornada, galera. A cidade tá cheia de facção, umas que vai querer te ajudar e outras que vai querer te exterminar. Tudo depende de como a sua atitude vai ser executada no jogo, que por sinal pode mudar o final do game, tá? Dying Light 2 conta com um mapa muito maior que o primeiro jogo e tem bastante parkour em meio à exploração, hein galera? O game tá prometido pra chegar esse ano também no PlayStation 4, no PC e no Xbox One. Ao invés de ataques terroristas e uma coisa mais tática, Rainbow Six Quarantine tá de olho em outro estilo de jogabilidade. Nessa experiência competitiva, galera, o Quarantine coloca os jogadores em uma missão pra enfrentar uma raça de parasitas alienígenas mutantes que infectam hospedeiros humanos. Apesar do game não ter tido muitas divulgações sobre, Rainbow Six Quarantine tá com promessa também de ser lançado em 2020, tanto no Xbox e no PlayStation 4 quanto no PC. Apesar de não divulgar muitos detalhes sólidos sobre essa lenda exclusiva, Raylo Infinity vai trazer um novo mecanismo chamado Sleep Space. E pelo que parece na sua história, o Master Chief tá praticamente em um sono profundo no espaço, mas retorna na sua maior aventura pra salvar a humanidade. O game promete uma versão beta antes do lançamento e, como já sabemos, galera, Raylo Infinity vai ser lançado juntamente com o projeto Scarlet da Microsoft. Lembrando que esse é um jogo exclusivo do Xbox One, do PC e do Xbox X Series também. Um retorno triunfante da Valve apresenta um game totalmente focado em realidade virtual. Sim, jovens, totalmente. Tanto que a Half-Life é Alex. A Valve diz que você vai precisar de um fone de ouvido VR também pra poder jogar. O game não tem planos pra chegar nos consoles e muito menos ser jogado em controles tradicionais. Half-Life Alex é ambientado após a invasão Combine da Terra, antes do retorno do Gordon Freeman em Half-Life 2. O game não é uma história paralela ao 2 e nem episódica, tá, galera? E sim, é um jogo do mesmo tamanho de Half-Life 2 também. Half-Life Alex chega exclusivamente pra PC e, ressaltando, o jogo é totalmente VR. Falar de FPS e não citar Crossfire X seria um erro inestimável. O maior concorrente de Counter-Strike promete um retorno triunfante no Xbox One. Crossfire X vai contar também com uma campanha single-player cinematográfica usando o motor gráfico Unreal Engine 4, enquanto o multiplayer vai ser feito pela produtora original do game, a Smilegate. O jogo promete chegar exclusivamente pra PC e Xbox One esse ano também. Um dos FPSs mais esperados de 2020 está sendo feito pela Square Enix, uma das empresas mais respeitosas de games no mercado. Outriders é o mais novo FPS misterioso de ficção científica que coloca até três amigos contra um mundo alienígena aparentemente determinado a exterminar todos os humanos. Então, os três personagens centrais vão de nave cargueira pro espaço pra tentar encontrar vida e, de repente, essa nave cargueira danificada cai em um planeta alienígena chamado Enoch. O game pode ser jogado sozinho com dois ou até três jogadores cooperativamente. Outriders é uma das grandes apostas em FPS de 2020 também, hein, galera? E chega no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. Facilmente um dos FPSs mais aguardados por todo mundo em 2020, galera, é o nosso querido Cyberpunk 2077. Aqui no game, a humanidade depende de vários aprimoramentos e em um mundo corrupto, né, nosso protagonista ganha a vida sendo mercenário. Vivendo nesse mundo, o jogador vai ter que fazer trabalhos um tanto quanto estranhos e ganhar os seus créditos nas ruas pra conseguir empregos maiores e com salários melhores. Cyberpunk 2077, galera, era pra ser lançado no dia 16 de abril, porém o game foi adiado pro dia 17 de setembro de 2020 no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC. Como eu sempre faço, jovens, bonificando essa lista, a gente não pode esquecer de Bloodlines 2, jogo esse que é inspirado no RPG de mesa White Wolf e traz uma sequência que promete ser muito mais sombria que o jogo original. A história aqui se passa em Seattle e é focada em um personagem humano que é revivido em forma de um vampiro depois de ser morto. Bloodlines 2 era pra ser lançado em março de 2020 agora, galera, mas a empresa diz que pra evitar erros do passado, o jogo foi adiado pro segundo semestre desse ano no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. Você não rompe a masquerade. Então é isso, jovens, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquecem do likezão monstruoso, hein? Isso ajuda demais o crescimento e a divulgação do canal. Lembrando que 2020 também é o ano de jogos aí como Zombie Arm 4, Bond Air, Disintegration, System Shock, Ready or Not e Serial Sam 4. Pois é, mano, FPS é o que não vai faltar pra gente jogar esse ano, tá? Se você ainda não é inscrito, o que você tá esperando, meu filho? Bora lá se inscrever, poxa, não custa nada. E o melhor, você vai ficar sempre antenado nos jogos que vão lançar com o decorrer dos dias. Um grande abraço, galera, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.